Amor O que sinto é tão forte que só posso te mostrar Tás a ver Eu te amo e não escondo, te assumo sem vergonha Nosso nome está escrito lá no céu entre as estrelas, meu amor Se me aqueço quem me arrefece é você Amor Palavras não podem nem dizer O que sinto é tão forte que só posso te mostrar Tás a ver Eu te amo e não escondo, te assumo sem vergonha Nosso nome está escrito lá no céu entre as estrelas, meu amor Se me aqueço quem me arrefece é você Eu te amo, meu amor No deserto meu aviso é você Meu amor O meu sangue ferve tanto por você Eu te amo, meu anjo Quem marcou, meu anjo Quem marcou, entre tantas mulheres Uma flecha me acertou Não foi nenhum culpido, foi o teu olhar, amor Que veio como um remédio para curar a minha dor Minha dor Eu te amo, meu anjo Contra tudo e todos eu amo você Nos casamos Amor da minha vida é você Eu te amo, meu amor Contra tudo e todos eu amo você Meu amor O amor da minha vida é você Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor